Canta, que samba até de manhã Tá curado de sabor E a tristeza passar Você que toca samba Te liga, tem que salvar O samba é de areia Que o samba não quer parar Na hora do vamos ver O samba é um dia que vai lá Tem o meu que resolver De deixar tudo no lugar Você que toca samba Te liga, tem que salvar Vem, vem, eu vou cantar Vem, vem O samba é assim Amor, você pode me roubar Mas deixa eu contigo pra me beber Vem, vem, eu vou cantar 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 E a tristeza passar Você que nunca se amou Te liga, tem que sambar Eu samba é de ADP Quem samba não quer parar Na hora do amor morrer Eu samba é ruim de atuar Tenho alguém resolver Deixa tudo no lugar Você que nunca se amou Te liga, tem que sambar